Era uma vez uma mesa muito antiga da querida cliente Monique e o tampo estava tão detonado que eu tive que tirar essa lâmina de cima, utilizei o soprador térmico para soltar a cola e poder tirar tudo. Deu um trabalhão, aí pintei toda a mesa de branco, vejam que eu desmontei ela inteira, desparafusei tudo e só o aro ali embaixo que a gente resolveu deixar imitando madeira mesmo. Apliquei três demãos da tinta azul turquesa, esmalte à base d'água e depois apliquei a cera maravilhosa Brilho Mais da General Iron Fittings, vou deixar na descrição para vocês. Comecei a pintar o tampo, mas só depois eu vou mostrar. Aí voltei a parafusar toda a mesa, realmente a pintura ficou muito melhor assim do que se eu não tivesse desparafusado. E olha aí gente, a mesa que linda, virou uma verdadeira obra de arte, minha cliente amou. Espero que vocês gostem, me conta aí se você se inspirou.